Muito obrigado Sr. Deputado. Quero agradecer as considerações feitas pela Sra. Deputada. É evidente que nós estamos num momento em que há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas que de certa forma abrandam um caminho relativamente ao processo da transição energética e não podia ser de outra forma. Não podia ser de outra forma, e a Sra. Deputada conhece a minha convicção sobre esse caminho e o facto de termos que o fazer, mas creio que seria imprudente sobre as condições de vida das famílias não dedicarmos um esforço importante em atenuar o aumento do preço dos combustíveis. E daí aquilo que tivemos de fazer relativamente à suspensão, à não aplicação do aumento da taxa de carbono sobre os combustíveis, em também fazer esse aumento, mas também com a consciência de que isto não interrompe o caminho de fundo. E temos em múltiplas áreas do orçamento, do programa de governo e deste orçamento mesmo, que é um orçamento que tem sido pouco sublinhado, mas com um dos valores mais altos de investimento público dos últimos anos, que tem relativamente à parte ambiental uma prioridade muitíssimo clara. O PRR identificou com muita clareza e ele irá ser prosseguido nessa vertente. Agradeço também o sublinhado que faz relativamente às propostas, algumas que o PAN colocou, relativamente à área da pobreza energética, que valorizaremos, relativamente também aos meios suaves de mobilidade, que têm um papel muito importante, funcionando, utilizando aliás instrumentos que foram construídos ao longo dos anos e que não devem ser abandonados nesta conjuntura. Muito obrigado.